Alô, alô, salve, salve pessoal, um grande abraço a todos, eu sou Silvio Luiz e Mauro Bete estará ao meu lado. Olá Silvio, é um prazer de ofício estar com vocês para um jogaço de futebol. O mínimo será um duro teste que servirá claro para o técnico poder avaliar a evolução do seu time. Então meu amigo Mauro, como é que você vê esse encontro? Com os olhos é claro. Hoje é um jogo de um erro só que pode ser fatal, as equipes têm que manter a excelente margem de acerto, tentar dominar o meu campo para chegar a uma grande vitória. A atmosfera no estádio está eletrizante, a multidão não para de cantar fazendo um espetáculo à parte. Começam as emoções deste jogo. Está chegando, está chegando, olha a chance, pode fazer, manda o sapato. É... Foi, 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 foi dele. Nossa, nem começou e já está 1 a 0. Difícil dizer o que foi mais bonito nesse gol, a jogada ou a finalização perfeita? É, claro que a reação... É, dessa vez você conseguiu. Agora abre o olho para não perder mais a bola, hein? É... Foi, 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 foi dele. É, a rapaziada está doidinha para fechar o caixão logo, logo. Se a bola não entra, vamos chamar o cara de fominha. Mas foi um golaço. Foi, 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 foi Nenê, que passezinho mal feito, hein? Já foram jogados redondos 15 minutos da primeira etapa. Racktich. Vai, 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 que daí é meio gol. É... Foi, 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 foi dele. Olha ele aí. E o time amplia a vantagem, aumenta a vantagem para um, dois, três. Está com cara de quem quer golear. Falta bem marcada. E que boa hora para bater. Vamos ver se ele consegue aproveitar essa chance. Aí o local é bom. Opa! A falta foi marcada e a chance é boa. Muito bem a defesa. E agora, olha o contra-ataque. Vem, vem, vindo. Chegou, entrou na cozinha. Agora é só mandar a sola. É... Balançou o capim no fundo do gol. Olha, eu nunca vi um jogo tão fácil. E se der mais tempo, vai sacar mais ainda. A jogada era linda independente do gol. Com o gol, então, sai de baixo. Fernando Tobio. Filipe Coutinho. Espeta, 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 espeta daí. É... Foi, 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 foi dele. Esse gol aí comprova, na realidade, a alta diferença que existe entre as duas equipes. E, ó, se o juiz não apita, não sei não, hein. Vai demorar pra sair um gol como esse. Vamos chegando aos cinco minutos finais do primeiro tempo. Luiz Soares, na cara do gol. É... Foi dele. Olha, eu nunca vi um jogo tão fácil. E se der mais tempo, vai sacar mais ainda. Esse gol deveria valer em dobro, pelo golaço e pela jogada sensacional. Olha ele aí. Essa pegou no calo de estimação. O árbitro apita ao final da primeira etapa. Tá vencendo, mas não tá convencendo. Até porque falta criatividade ao meio campo e ao ataque. Vou contar uma coisa pra você. Se o técnico pudesse jogar a toalha, nem voltava pro segundo tempo. A bola está rolando para o segundo tempo. E o técnico evidentemente espera que as coisas continuem no mesmo ritmo. Tá armado o barraco. Todo mundo dentro da cozinha. Balançou o capim no fundo do gol. Tá na cara que só tem um time em campo, hein. Sem dó nem piedade, enfiando um coco atrás do outro. Eu vou perder as contas de... E abriu! Olha o ataque aí! Merson, o goleiro garantiu o bicho. Olha por aqui, uma grande chance pelas pontas é mais fácil. Aproveita o cruzamento. Felipe Coutinho. Final. Bem, bem-vindo. Chegou, entrou na cozinha. Agora é só mandar a sola. Jogada foi boa. Conclusão zero. Tanto esforço pra isso. Melhor nem falar nada, viu. Luiz Soares. Olha a velocidade que vem vindo no contra-ataque. É... Foi, 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 foi dele. A jogada foi perfeita. Olha, eu nunca vi um jogo tão fácil. E se der mais tempo, vai ensacar mais ainda. Metade do gol é pra quem passou essa bola, pra quem fez assistência. Que gol... Espeta, 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 espeta daí. Está arrumada a casa. Vai, 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 vai. Que daí é meio gol. É... Foi, 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 foi dele. Está na cara que só tem um time em campo, hein. Sem dó nem piedade, enfiando um coco atrás do outro. É, quando esse cara está na área, está por perto dela, a gente sabe que vem coisa boa. E pra variar... Fernando Tobio. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. É... Foi, 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 foi dele. Esse gol aí comprova, na realidade, a alta diferença que existe entre as duas equipes. E ó, se o juiz não apita, não sei não, hein. Esses caras se entendem por telepatia. Que jogada brilhante. Dá um look aí no cronâmetro daqui a pouquinho. Meia hora de jogo. Ih, que dia defesa. Olha no lance. É... Foi, 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 foi dele. Nem se passaram cinco minutos e olha o gol daí de novo. Como é bom assistir e ainda falar de um gol como esse. E... Felipe Coutinho. Felipe Coutinho. Felipe Coutinho. E o relógio não para. Quarenta minutos. Passaram o rodo nele. E abriu. Olha o ataque aí. Andou o charuto daí, professor. É... Balançou o capim no fundo do gol. Pomba. O jogo está definido e eles não perdoam, não. Estão ensacando mesmo. Eu não lembro de um jogo em que esse cara não tenha deixado o nome da súmula. Era só uma questão de tempo. Fim de partida. Esse é o jogo. Esse é o futebol. Esse é o time. Estão encerradas as transmissões desta noite. Mauro, muito obrigado por ter me ajudado. E nós nos encontramos numa próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.